Olá galera, beleza? Eu sou o Vitor e hoje estou trazendo aqui mais um vídeo nesse canal maravilhoso E hoje é o simplesmente, cara, se você gosta de tereré, velho, hoje nós iremos fazer erva de tereré Vamos limpar isso aqui, vai ser um simples tereré, tereré, vai ser um tereré que você, uma chupada, cara, você morre Vai, vai Entendeu? Então tá, nós estamos aqui com essa erva É uma erva tranquila Agora nós iremos fazer, você precisa de um limão, um copo desse e uma bomba dessa E você vai precisar da erva e de uma garrafa Simplesmente, vamos pôr aqui Você vai pegar uma colher Isso é colher? Não Uma xícara Duas xícaras Três xícaras Aí ó, desse jeito Pra dar um toque final Aí você joga a sua coisa pra lá Agora é hora da parte da mágica do tereré Você está aqui com o copo, você põe a bomba aqui, pega Esqueceu o gelo Com vários ingredientes custosos Nós temos aqui um gelo tradicional, veio da França E a nossa erva Agora, olha, na sua parte eu já sou maior de idade, né? É muito perigoso, pede ajuda pro seu pai ou pra alguém de maior Você vai fazer isso, ó Corta uma parte aqui Entendeu? Corta outra parte Ah, beleza Aqui, ó, galera Você vai fazer isso bem daqui, ó Já fez isso? Deixa aqui Aí, você vai Peguei? Você mexe Não deixa aqui, ó Calibrado Calibrado Você vai pegar um limão Vai jogar lá dentro O limão vai jogar lá dentro Um gelo Vai jogar lá dentro Aí você vai pegar aqui Tá lá dentro Boa Aí agora Você vai pegar outro gelo Vai põe aqui, ó, galera Pra dar aquele detalhe, entendeu? Gostosinho Tá bom Aí Aqui Essa Cota dele Aqui Ó Você vai pegar Vai põe aqui, ó Olha isso Olha Vem, 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 vem Então tá galera, olha como tá o nosso serené, tá bonito Mano, bora pôr aqui já Ah não, esse serené, vai pra dentro Era só pra ficar de infetinho Vamos pôr aqui ó galera O sinal é esperado, não tem essas bobolinhas? Espera Olha isso, joga minhas águas Agora é a hora De tal final Agora jogamos um pouco d'água Pera, vai lá Muito bom cara Serené, vai, tô falando na real É muito bom Galera, nesse calor É muito bom, mas como vocês tão vendo O tempo tá ruim Agora eu quero ver Uma pessoa experimentando A produção Que gosto Quer que eu dou uma nota? Uhum Sincera Ficou ó Top demais Podem ser esse vídeo tomando esse tereré gostoso Tá bom Então é isso galera Se vocês gostaram Se você fez o tereré Quero que... Então é isso Muito obrigado por tudo Já manda o canal pra todo mundo aí Seus amigos Bora lá Arrumar Sem inscritos Dá um perto Falta um pouco Então é isso Falou Tchau, tchau E fui Tchau 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 Tchau